José Ângelo, que bom que eu te encontrei, porque já ia te ligar. E o que foi? A Vitória deixou essa carta pra você. José Ângelo, meu amor, eu decidi ir embora. Por favor, tente me entender. Eu preciso de um tempo pra mim. Preciso pôr em ordem as minhas ideias. Espero que esse tempo sirva para as coisas se acalmarem. Eu vou sabendo que você me ama. Mas por favor, não me procure. Agora eu preciso ficar sozinha. Eu te amo e vou te amar pra sempre. Da sua Vitória. Ela se foi. Me deixou. Mas... Por que ela fez isso se... Se planejamos lutar pelo nosso amor? Tente compreender. Ela não queria ser a causa do seu distanciamento da Liliana. Mas isso já estava mais do que resolvido e... Combinamos que a Liliana ia... Ia perceber cedo ou tarde que errou. Por favor, senhorita, me fala. Me diz onde ela está. Me diz onde ela está. Eu não sei. Mas pensei que... Você deve dar o espaço que ela precisa. Não procure por ela, José Ângelo. É sério. Eu não entendo a atitude do meu pai. Lily, assim como você sofre, o seu pai também está sofrendo. Mas a culpa é dele. Ele está decidido a ficar com a dona Vitória Balvaneira. Então, por que está me pedindo para ir morar com ele? Se quando aquela senhora voltar, o meu pai continuar tratando ela com todo o amor que devia ter sido para minha mãe? Eu não vou suportar. Minha Lily, não esqueça que está falando da minha irmã. É verdade. Me desculpa. É que... É difícil. Me dá raiva. Me dá... Me dá tristeza. Ai, Lily. Me dá... Me dá... Me dá... Me dá... Espael!